Vamos agora conversar com a coordenadora do curso de ciências contábeis da FACESME, professora Gleicilene Siqueira de Mello. Gleicilene, é um prazer estar com você mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer participar do programa aqui de vocês. Gleicilene, nosso assunto hoje é o imposto de renda. E o imposto de renda sempre gera preocupação, gera polêmica, diz, ah, a alíquota vai aumentar, isso é um absurdo. Aí vem aquelas mensagens no WhatsApp, imagina que agora quem ganha três salários mínimos, dois salários mínimos, vai ter que pagar imposto de renda, não era assim? O que que, de fato, estão havendo modificações? As alíquotas estão modificando? Ou essas alterações são normais e estão seguindo o caminho natural que já tinham no passado? Na verdade, Otávio, o que acontece é a não atualização da tabela do imposto de renda. Então, à medida que o salário cresce, aí cada vez mais pessoas, elas vão entrando na faixa de desconto de imposto de renda, porque a tabela teria que ser reajustada anualmente. Então, fica congelado um tempo, muito tempo, as pessoas vão tendo seus aumentos salariais e vão adentrando na tabela. Mas para esse ano, para a declaração de imposto de renda anual, nós temos algumas novidades aí do programa de geração de imposto de renda. Outra coisa que também a gente sempre tem informação de que está se modificando é exatamente o acesso à internet. Que há um tempo atrás, todo mundo para fazer declaração de imposto de renda, quem precisava fazer, tinha que pedir auxílio a um contador. E parece que isso também foi simplificado. Então, na verdade, a declaração de imposto de renda, ela é uma declaração de obrigatoriedade do próprio contribuinte. Ele é totalmente responsável pelas informações que ele coloca ali no sistema. O contador é uma peça principal nesse processo, porque ele tem um conhecimento muito grande nessa área. Então, ele pode contribuir com essas declarações que têm um maior nível de complexidade, que têm ganho de capital, livro caixa. Então, o contador é sempre uma peça muito importante na declaração, principalmente para quem não tem dúvidas, né? Porque pode acontecer, às vezes, da pessoa querer fazer sozinha, ter alguma dúvida, não tirar nenhum esclarecimento e depois ter problemas de cair na malha, pagar multa. Então, o contador é imprescindível. Continua sendo imprescindível. O Gleice, como é que a pessoa pode saber, vamos falar da dona de casa, né? Ou daquele sujeito que vende salgadinho informalmente no bar, ou quem trabalha sem emitir nota, por aí vai. Como ele vai saber se ele precisa ou não declarar o imposto de renda? Então, a declaração de imposto de renda anual, ela tem as suas obrigatoriedades. Então, hoje, quem está obrigada é quem recebeu, no ano de 2017, um rendimento tributável acima de R$ 28.559,70. E é importante também frisar, às vezes, a pessoa, ela não atingiu esse nível salarial anual, mas em algum mês durante o ano, ela teve um desconto na fonte de imposto de renda. Então, ela deve, mesmo assim, não estando obrigada, ela deve fazer, porque ela pode restituir esse valor que foi retido num mês qualquer, lá do ano de 2017. Além disso, pessoas que tenham atividade rural, tenham tido receita bruta acima de R$ 142.798,50, elas estão obrigadas também. Bem, às vezes, a pessoa também não teve esse rendimento, mas tem um patrimônio em forma de bens, bens, aplicações, acima de R$ 300.000,00. Então, ela também tem que fazer a sua declaração. Ou que ela tenha tido, por exemplo, rendimentos não tributáveis ou tributáveis na fonte, acima de R$ 40.000,00. Então, essas pessoas estariam obrigadas a fazer o ajuste agora da declaração anual, cujo prazo é até dia 30 de abril. Agora, vamos falar da pessoa, por exemplo, feirante. Quem trabalha na feira não emite nota. Ele vai ali na produção do seu João, pega as cenouras do seu João, ou o seu João também pega a produção dele, bota no caminhãozinho, leva para a feira e vende lá. Como é que ele pode avaliar essa questão dentro do que você chama de recursos tributáveis? Então, na verdade, Otávio, o que acontece? Às vezes, a pessoa trabalha na informalidade, mas ela tem renda. E ela vai crescendo o seu patrimônio. E a gente tem que pensar que a Receita Federal está, cada dia, cruzando de forma mais eficiente os dados. Então, a movimentação dele financeira passa pelos bancos. Então, se ele está movimentando muitos recursos lá no banco, isso vai chegar essa informação para a Receita Federal. Ele vai ter que fazer livro caixa, vai ter que declarar. Senão, fica incompatível a pessoa tendo um aumento de patrimônio, tendo rendimentos transitando lá pela conta corrente, e não fazer a declaração de imposto de renda. É claro que a Receita Federal, ela precisa aprimorar ainda muito essa informação, principalmente da pessoa física que trabalha na informalidade. Mas o cruzamento está cada vez mais eficaz. Então, com certeza, a pessoa vai cair numa malha. Tem esse risco, né? Tem esse risco. Acaba caindo, né? Tem esse risco. Ninguém foge do imposto de renda. Ninguém foge da mordida do leão. É. O Glicilene, tem já fazendo um grande sucesso o projeto Cidadão Legal, que é exatamente o objetivo ajudar essas pessoas. Em que edição já está? A FACESME, ela já está com a edição do projeto Cidadão Legal, sua nona edição. Então, o que é o projeto Cidadão Legal? É um projeto onde a gente procura inserir os alunos do terceiro ano do curso de Ciências Contábeis na realidade prática de fazer a declaração de imposto de renda. Então, esses alunos, eles passam por um treinamento, eles recebem aulas e treinamentos, simulações de imposto de renda, aos sábados, lá na FACESME, e aí depois, numa data pré-estabelecida, que no caso desse ano, dia 14 de abril, nós estaremos atendendo a população, fazendo declarações de imposto de renda, para as pessoas que têm um rendimento não superior a 5 mil mensal no ano 2017, e um patrimônio também não superior a 200 mil. Porque é um projeto mais voltado para o aprendizado do aluno, então, para que ele possa vivenciar um pouquinho na prática as dificuldades, a realidade dos contribuintes, e a gente presta esclarecimentos também do imposto de renda. Então, a partir do dia 14 de abril, no dia 14 de abril, é um dia só? Um dia só, no dia 14 de abril, a partir das 8h30 até as 12h30, depois as 13h30 até as 16h30. Precisa chegar, entrar em fila, precisa marcar hora, ou chegar lá, precisa levar, sei lá, alimento não perecível? Isso. Isso é totalmente gratuito? É totalmente gratuito, a gente pede a contribuição de um quilo de alimento perecível, que normalmente a gente doa para uma instituição aqui da cidade. As filas acontecem, não tem como fazer o agendamento antecipado. Não tem agendamento. As filas acontecem, mas a gente tem um número grande de alunos e professores acompanhando todo esse processo, desse projeto. Então, todos os anos, o projeto se desenvolve de uma maneira bem tranquila, as pessoas já estão até acostumadas a fazer a declaração conosco. Em média, leva quanto tempo esse atendimento? Olha, em média, 40 minutos para a gente passar, porque o contribuinte, quando ele chega, ele passa por uma triagem de documentos, porque sem todos os documentos em mãos, não tem como a gente realizar essa declaração. Que documentos são esses? Esses documentos, eles vão desde a comprovação que é o rendimento dele do ano passado, de imposto e renda, o que ele ganhou na empresa, título eleitor, CPF, RG, a declaração do ano anterior, para a gente ver, dar continuidade na questão dos patrimônios, saldo em bancos, documentação de bens, de carro, de veículos, motos, terrenos, casas, para que a gente possa fazer essa declaração completinha para o contribuinte. Tem que ter tudo isso? Tem que ter tudo isso. Porque sem esses documentos, a gente não consegue realizar todo o processo. Então, ele tem que estar munido dos documentos, passa por uma triagem, se tiver tudo ok, a gente consegue fazer. Aliás, esse ano, uma das novidades da declaração do imposto e renda desse ano, é que na tela de bens, a Receita Federal criou mais algumas informações que vão ser necessárias. A título de experiência nesse ano, e para 2019 vai ser obrigatório. Mas esse ano, a gente vai procurar já fazer isso para acostumar o contribuinte com essas informações adicionais. Então, no caso, por exemplo, de bens, pedindo data de aquisição, número de matrícula de PTU, registro em cartório, endereço completo. No caso do veículo, pede número de RENAVAN. Então, são informações complementares que a Receita já vai fazer um teste esse ano, pedindo isso, e a partir do ano que vem, espaço obrigatório. Uma outra novidade também, que é muito importante deixar isso bem claro, que depois não é possível enviar a declaração, que os dependentes com oito anos ou mais já precisam do CPF. Então, se completou até 31 de dezembro de 2017, oito anos, é dependente ou alimentando, vai precisar de número de CPF. Graciline, existe alguma idade limite máxima para a declaração, para fazer a declaração do imposto de renda? Porque pode ter gente que pensa, ah, já tenho 75, eu já tenho 75 anos, não preciso mais declarar. Não, não tem limite. A questão é aquela obrigatoriedade que eu falei anteriormente. Se a pessoa se encaixa naquele perfil de renda, de patrimônio, ela teria que fazer a declaração de imposto de renda. Tem 80 anos, mas está rico, tem que fazer. Ah, tem que fazer. Tem que ajustar as contas com a Receita Federal. É isso aí. Graciline, então, dia 14 de abril, das 8h30 às 12h30. E das 13h30 às 16h30, estaremos de plantão lá na FACESME. Lá no campus da FACESME. No campus da FACESME. Os alunos que passarão por treinamento acompanhado dos professores. Graciline, muito obrigado por mais essas informações valiosíssimas em tempo de imposto de renda. E essa foi a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da FACESME, professora Gleice Lene Siqueira de Melo, falando aqui de imposto de renda e do projeto Cidadão Legal. Muito obrigada, Otávio, pela oportunidade.